Oi gente eu sou a Tata e hoje não vai ter enrolação para começar esse vídeo porque eu tenho muita coisa para falar pra vocês como vocês viram pelo título a gente vem conversar sobre emojis com o arroba tem hoje que você troca com seu amorzinho então com aquela pessoa que nem sabe que você tá afim dela aquela pessoa que vocês já estão tendo uma coisinha então hoje vem falar de emojis eu tô com o celular na mão porque eu falei no meu instagram eu fiz essa postagem aqui no meu story se você não viu essa postagem é porque você não me segue lá no instagram então segue lá no arroba esse aqui não esquece me acompanhar lá porque cara tem um monte de vídeo de conteúdos aqui do canal que começam lá entendeu e aí tu perde a oportunidade de participar de bobeira só porque não tá me seguindo então corre lá para me seguir então como vocês viram na publicação que eu fiz lá no meu story eu perguntei pra vocês se alguma vez alguém já mandou algum emoji ou então se o arroba costuma mandar algum emoji pra você você não sabe o significado aí vocês ficam tipo cara eu recebi esse emoji e agora será que está dando em cima de mim será que ele tá me dando fora que será que está acontecendo eu não sei o que o papel dos emojis na internet é uma bosta a gente usa hoje para uma coisa e tem um significado que não tem nada a ver eu fui eu a lista ali me decepcionei que significa de cada emoji pelo amor de Deus eu vim aqui ajudar vocês trouxe muitas informações inclusive eu quero começar esse vídeo com uma dica muito quente quentíssima pra você seguinte a hora que tiver falando que eu rouba aquela hora assim aqui que emendar uma conversa que sabe que tu vai conseguir manter aquele fluxo sabe aquela pessoa assim boa de conversar que sabe que vai falar hoje para amanhã vai falar depois se eu fosse tu eu escolhia um emoji diferenciado não precisa uma coisa muito bizarra de buscar o emoji do elefante do tigre nem sei se temos ele foi se lá escolhe um emoji que as pessoas não costumam usar preto usar um emoji assim que seja a tua cara que combine com a tua personalidade talvez uma coisa mais meiguinha sabe sim escolhe um emojizinho que combine contigo combine com ele com ela para tu usar sempre nas conversas para tomar cá na cabeça daquela pessoa que tu gosta aquele emoji entendeu seja vai causar um diferencial já vai criar uma gavetinha a mais na cabecinha dela porque ela vai pensar curioso essa pessoa usando esse emoji e quando ela vê aquele emoji ela vai lembrar de ti então acho bem legal essa dica se fosse vocês eu utilizava colocava em prática mas vamos lá né vou começar com vocês lá do meu instagram a manuela disse que recebeu esse emoji de linguinha clássico emoji de linguinha né dependendo do contexto manuela vou te dizer que a pessoa que te mandou isso aí tá querendo em não sei vou te dizer que ela tá querendo ó a se ao falou eu e meu ex ainda nos falamos e toda vez a gente diz que gostamos um do outro mas às vezes quando falamos ele manda um foguinho e ainda não entendi o que que ele quer dizer com isso porque é do nada simplesmente agimos como se nada tivesse acontecendo ou vem cá uma coisa assim foguinho me lembra não sei não sei se posso estar sendo muito valenciosa mas pra mim foguinho é um cara foguinho que ele tá com fogo que ele tá querendo que ele tá te querendo e ele tá querendo voltar eu acho que nem tem outro significado então pra mim é pro mundo tá querendo tá querendo voltar certeza que tá querendo voltar a se você tá curtindo o vídeo não esquece de deixar aquele like beleza a vitória falou ele sempre responde meus stories com esse é uma gentil com os dois a um avião de olho né de olho tita de querer tá querendo muito responde ele também com o olhinho dia nossa viajou cara vai lá responde logo o olhinho aí respondia se quisesse também ó ai aqui ó aqui tem um meio suspeito aquele assim ó que olha pra cima eu já vi dois tipos de pessoa usando esse olhando pra cima às vezes a gente quer usar um tipo e aí procura um emoji olhando pra cima e sem querer vai esse pode ser isso não desanime mas na real mesmo ele quer significar tipo a gente não sei o que né não é não chega nem a ser um que saco mas tipo assim acho que isso é um problema né a maioria das pessoas usar nesse contexto ela então ficava ligada mas toma cuidado com contexto pode ser que está tudo super de boa nossa a malu recebeu essa carinha de sono nossa malu que droga que foi o papo tava chato e pra mim esse aqui significa tipo a preguiça tudo que preguiça desse papo ai que droga eu não ia gostar de receber esse não é mesmo gente a maioria de você está pensando muito dos corações então vamos para os corações vamos lá coração vermelho que é o que vocês mais recebem acho que vocês mais mandam também pelo visto quanto mano coraçãozinho vermelho alguém imagina que está fazendo assim ó coração coração muito sempre o amarelo por incrível que pareça significa amor puro eu não sabia disso vocês sabiam disso então é legal pra tu mandar assim pra alguém que tu gosta não necessariamente que seja uma parada assim tipo por sua rouba que eu acho que é assim uma coisinha mais calheita né e o reserva de abinho foguinho tem os emojis aí né a carinha vergonhadinha que é uma liçãozinha que você pode usar o amarelinho sei o verde significa inveja que nossa não vai nessa não gente curte verde manda ver está tudo certo o azul significa tristeza ó mentira já vi várias pessoas usando coraçãozinho azul num contexto muito muito massa muito muito massa mesmo então nada a ver se o roxinho significa amor proibido ó pra galeria que tem de amor proibido inclusive caras estão mandando muita 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 direct de pessoas que tarde do afim de não sei quem mas não sei quem está namorando que eu faço tá tá não mas eu já tá no relacionamento sério que eu faço vocês quiserem um vídeo de amor proibido para tudo e deixa aqui nos comentários agora vai 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 por favor tô quase fazendo esse vídeo que estão pedindo muito o coração partido é um coração partido coração partido é muito bom cara coração partido médico psicológico da pessoa tá falando da pessoa e ela tá sem seca contigo alguma coisa manda o coração partido porque dói lá dentro se a pessoa não reagir meu deus ela é muito mal ela é muito mal mesmo aquele dos dois coraçõezinhos envolvidos assim é o amor está no ar ó que fofo bem bonitinho dá pra usar mais esse aquele dos dois coraçõezinhos assim são dois corações mesmo acho que pode significar o seu coração coração da pessoa dependendo do contexto achei fofo vocês curtiram o significado dos corações achei massa então agora vamos para os top 5 emojis que mais significam que aquela pessoa talvez esteja te querendo também então de novo pega o celular aí vamos passar essa conversa pra cima e vamos ver vamos ver se tiver esses emojis que eu vou falar agora quero te ver uma duas vezes esses emojis que eu vou falar agora tá feito está muito feio vamos lá número um que deve ter na sua conversa com a roupa para significar que tá rolando um clima o irmão de macaquinho vergonha pá número 2 o e-moji tradicional tímidozinho tímidozinho quer dizer muita coisa foi hoje 3 o foguinho 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 cara foguinho significa foguinho cara se tem foguinho de imagens outra conversa aí ganhei ver onde isso vai dar número 4 o capitinha capitinha é que a pessoa é encapetada e é sincera mas diga assim que a pessoa é atentada entendeu pessoa tentada manda capitinhas e número 5 que às vezes pode parecer que não mas é um anjinho o anjinho é uma coisa que o capitinha é que a pessoa não tá querendo ser tão escarada ela também que se fazer de fofa mas ela tá querendo meu amor falei pra mim tem ou não tem esses emojis na tua conversinha com a roupa aí eu vou eu vou adicionar um sexto pode por conta própria coração vermelho coração de ó quando a pessoa está querendo cuidar por exemplo assim eu tenho um amigo muito amigo teu inclusive quero fazer vídeo de tô apaixonado pelo meu amigo e tal eu fiz um esses dias vou botar no card aqui em cima você não viu vai ver que tá muito massa que eu quero falar mais assim um papo um meio sincero sabe papinho assim mais mas contando detalhes sobre isso pra vocês só acrescentar o coração vermelho porque a pessoa quando ela tá com medo que aqui o teu amigo que o teu colega ou que o conhecido não queira achar que ela tá querendo alguma coisa ela não vai mandar com a cabeça então se ela mandou o coração vermelho fica de olho aí também tá bom e agora você tá aí pensando pô tá esqueceu aquele amor que eu uso tanto vamos para os top 3 proibidões agora infelizmente né infelizmente não são todos vocês não somos todos nós que temos papos com esses emojis né todo mundo que tem esse privilégio de tal esse grau de intimidade com a roupa todo mundo mas você ea pessoa já tem aquele papo mais quente se vocês já estão se pegando por aí colo ver hoje mais previdão né rola com isso top 3 mais proibidores a lua eu sei que tem uma galerinha aí principalmente os leque os leque uso muito a lozinha é a lozinha como se nada fosse nada mas a vozinha perigosa cara eu fui procurar o significado da lozinha que a galera que criou a lozinha não tinha maldade não tinha malícia mas nós brasileiros tem que colocar aquela coisa da gente que calor aí a gente já conseguiu foi transformar uma lua um sorrisinho uma coisa maliciosa então a lua remete à noite né noite remete a coisas mais misteriosas e ela com aquele sorrisinho que ele saiu daquela lua não engana ninguém bora mãe que isso é esse cara já viu só ele vai mal do que esse eu nunca vi então se tá rolando lua aí tá rolando uma maldade zinha a lua com certeza está no top 3 proibidores outro emoji que está nos proibidores é essa linguinha muito maliciosa cara essa linguinha tipo é tá quente negócio tá rolando linguinha tá rolando luazinha não precisa nem pensar será que ele tá me querendo será que ela tá me querendo tá 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 veio aqui de contato tá assim o número um proibidão é berinjela né meu amor eu sei que tem gente que usa berinjela tudo é direito que a galera não tá nem aí tá mandando berinjela pra todo mundo eu sei eu sei disso mas a berinjela significa aquela coisa né claro o órgão reprodutor masculino eu vi um site que dizia berinjela igual pinto chegando pinto bota mais do fim isso aqui é um pinto claro é uma berinjela o brasileiro deu aquele jeito de pegar um legume e transformar uma coisa pornográfica como assim gente como assim só berinjela sim é o número um isso tá recebendo as berinjela e o negócio tá quente então vou nem falar tá bom nem falar um emoji vale mais do que mil palavras né porra gostei alguém já deve ter usado essa frase tô achando aqui que eu inventei mas não é impossível parece muito boa um emoji vale mais que mil palavras tem que alguém já usou isso acho que se falar uma coisa rapidinho você tem aí um emoji secreto um emoji que todo mundo sabe menos eu que tá usando aí na hora da conquista no whatsapp deixe aqui nos comentários por favor conversem troca emojis que sabe não há uma coisa legal aqui nos comentários deixa aqui nos comentários pra mim pra ficar sabendo também tudo tá rolando na área da conquista com vocês ensina também conta vão trocar experiência vão deixa aqui nos comentários tá bom espero que que vocês tenham curtido esse vídeo se curtiu não esquece de clicar nessa playlist nesse vídeo clica na minha cabecinha vai se inscrever se você ainda não é inscrito no canal um beijo tchau